Bom dia, galera! Começando mais um vídeo pra vocês, o Michel Teixeira, é isso aí. Estamos aqui no Manaim, João Malevade, aqui na Avenida Alberto Lima, próxima CVG, veículos aqui. É isso aí, fomos convidados aí pelo Dodô, da prefeitura de Piracicaba, então me chamou pra fazer um serviço pra ele, né? Então a gente vai estar mostrando as imagens aéreas aí da galera aí, do pessoal chegando aí pra uma missa, uma oração. Então é isso aí. Então se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa muito like pra quem curte isso aí. Bora lá pra DJI Mini 2 em ação aqui no Manaim, João Malevade. Tamo junto! Meu desejo é te conhecer, meu desejo é sentir o teu poder, toma o teu lugar aqui. Vem saciar minha sede, Jesus, Jesus. O sol do céu, eu quero ouvir, tua presença, eu quero sentir, o sol do céu, eu quero ouvir. Tua presença, eu quero sentir, tua presença, eu quero sentir. Eis bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus.